2º Reis 7 Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã estas horas mais ou menos dar-se-á um alqueire de flor de farinha, por um ciclo e dois de cervada, por um ciclo à porta de Samaria. 2º Reis 7 3º Reis 8 4º Reis 8 5º Reis 9 5º Reis 9 5º Reis 9 6º Reis 9 6º Reis 9 6º Reis 9 7º Reis 9 7º Reis 9 7º Reis 9 7º Reis 9 8º 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 Reis 9